Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista nas doenças do intestino, do recto e do ânus. Neste vídeo eu quero fazer uma afirmativa. Remédio de vermes. Todos adultos devem tomar sem exceção a regra. Antes de começar este vídeo, eu quero fazer um convite, um convite irrecusável. Agora, segunda-feira, dia 30 de novembro, às 20 horas, nós vamos iniciar o nosso curso gratuito chamado Intestino em Primeiro Lugar. Serão quatro aulas que eu vou oferecer para vocês. Aulas com conteúdo exclusivo. Eu vou apresentar um protocolo que ao longo desses meus 20 anos como médico e como especialista, eu criei para tratamento de doenças intestinais, tipo o intestino que funciona muito lento, que é a constipação intestinal, má digestão, pessoa que não elimina gases, barriga estufada. Todos esses problemas ainda associados com depressão, com ansiedade, falta de motivação, falta de energia, baixa da libido. Não perca essa oportunidade. Faltam pouquíssimas vagas para fechar a plataforma. Ela sustenta um número X de inscritos. Já temos pessoas do mundo todo inscritos. Falta você. Embaixo, aqui na descrição do vídeo, vai estar o link, você clica ali e se inscreve. Você vai colocar o seu e-mail, você vai receber depois um e-mail de confirmação. Olha se não está no spam e confirme e você vai fazer parte desse nosso time chamado Planeta Intestino. São aulas imperdíveis, inéditas, dadas por um coloproctologista. E para finalizar, antes de começar, se inscreva no canal. Você que não faz parte da nossa comunidade. E se gostar do vídeo, dá um like. Dá um ok. Curta aí que isso é importante para nós continuarmos aqui no YouTube. Vamos lá então, pessoal. O que me motivou eu fazer esse vídeo sobre adultos tomarem remédio para vermes? Tirando que isso é uma pergunta que me fazem, talvez, dezenas de vezes por dia no consultório e também em rede social. Essa semana que passou, aconteceu duas situações. E geralmente os vídeos aqui do nosso canal eu uso quando tem alguma coisa muito relevante ou perguntas muito frequentes. Essa semana eu estava fazendo uma videocolonoscopia, que é um exame que eu examino todo o intestino. Grosso e mais da parte final do Delgado. E estava uma senhora de 48 ou 49 anos, não me lembro bem a idade exata. E nós entramos no intestino para começar a examinar. E estava infestado de vermes, de áscares. Mas assim, um movimento você não imagina. Até as funcionárias que estavam trabalhando comigo ali, algumas delas nunca tinham visto de uma forma tão grande assim. Porque para parecer assim tem que ser uma infestação, ou seja, uma grande quantidade de vermes. E esses vermes específicos, eles vivem no intestino Delgado. E por causa do preparo intestinal, foi lançado para o colo, para o intestino grosso. E a gente conseguiu ver ali. Infestação. E a outra situação aconteceu na clínica Lemos, onde eu trabalho. Um colega que trabalha junto na clínica, que por acaso é meu pai, ele é urologista. Ele me chamou, interrompeu a minha consulta. Que se eu pudesse dar uma chegadinha ali na sala de exames dele, que ele faz a ecografia na hora da própria consulta. E fomos lá olhar, e dentro da bexiga tinha um enorme dum verme. Também uma senhora, que possivelmente saiu da região anal, parte vaginal, e entrou na ureta e foi para a bexiga. Dois casos interessantes, curiosos. E eu resolvi falar sobre esse assunto. Todo mundo fala que criança tem que tomar remédio de vermes. Não é isso? Os pais dão uma vez, duas vezes por ano. E adultos esquecem de tomar medicamentos de vermes. Por que que isso acontece? Porque tem pouco especialista, é falado pouco no assunto, tem muitas informações desencontradas em redes sociais, sendo falado por médicos não especialistas. E eu vou trazer para você aqui uma outra visão, sobre relação a parte da verminose. Alguém pode me perguntar, doutor Fernando Lemos, só tem que tomar remédio para vermes adulto quem tem sintomas? Não. O ideal é você tomar assintomático para não ter os sintomas. Quer exemplos de sintomas de pessoa que tem verminose, ou talvez uma infestação por vermes? Quer saber? Vamos lá? Dores abdominais. Fez tudo que é exame e não descobre nada. Dores abdominais. Muitos gases, flatulência, eliminando muitos gases, ou gases muito retidos. Pessoas que ficam inapetentes com anorexia, não sentem vontade de se alimentar. Outros têm anemia. Outros têm convulsão do nada. Olha só que coisa grave que eu estou dizendo para vocês. Outros têm problemas gravíssimos da região, das vias biliares e do fígado. Outros têm problema de tosse, que não conseguiu descobrir de onde é que é. Pode ser verminose. Anemia de causa desconhecida pode ser verminose. Porque agora você, só nessas explicações dos sintomas, eu posso dizer para vocês que os vermes, eles consomem nutrientes. Eles absorvem nutrientes que vão fazer falta mais adiante. E às vezes esse consumo, essa absorção dos vermes, é de forma muito lenta. E você vai sentir só depois que a perda for muito grande. Então, afeta o intestino, que é a parte digestiva, afeta o fígado viabiliar, pulmão, cérebro e muitos outros órgãos. O baço. Então, você tem que levar muito a sério esse vídeo, compartilhar com todos os seus contatos. Aqui embaixo diz compartilhar. Compartilha com os meus familiares, com amigos. Façam bem. Esse é um vídeo de utilidade pública. Outra coisa, pessoas com falta de energia, por consumo de grandes elementos, minerais e vitaminas, são consumidos de forma lenta e progressiva. E quando você está com essa falta de energia, essa falta talvez de vitaminas essenciais, muitas vezes é um consumo de ânus. Porque é consumido de forma muito lenta. Muitos alimentos chegam e são absorvidos no intestino delgado. E os nutrientes são idos para a corrente sanguínea. E muitas vezes está infestado no intestino delgado. E ali não deixa que esses nutrientes sejam absorvidos como tem que absorver. Quais são os vermes mais comuns? Vou citar apenas alguns por curiosidades. Muitos vocês conhecem. Vamos começar com o Ascaris, né? Que é a famosa lombriga. Muito fácil de adquirir ele. Como é que se adquire vermes, doutor Fernando Lemos? Pode ser de água contaminada, verdura contaminada, que você tem que lavar muito bem e depois deixar de molho por 15 minutos com algumas gotinhas de água sanitária. Apeço de mão. Muitas vezes você faz o higiene anal de forma inadequada, daqui a pouco está coçando o nariz, coçando a boca. Contaminação fecal oral que é comum em crianças, mas também tem em adultos. De locais que você come, restaurantes, lanches, que você não sabe qual é a verdadeira asepsia do local. Tudo isso pode ter contaminação de vebres. Ou seja, todos nós estamos muito expostos. E o Ascaris, que é a famosa lombriga, se for uma infestação, ele forma um novelo, que nós chamamos de um bolo de Ascaris. Eu já tive alguns casos desses ao longo da minha trajetória cirúrgica. Forma um bolo e pode obstruir o intestino. É gravíssimo. Tem que acabar fazendo cirurgia, abrir o abdômen, fazer uma laparotomia, abrir o intestino e tirar aquele bolo de Ascaris lá. Muitas vezes tranca na saída do estômago, outras vezes na válvula iliosecal, que é onde o intestino delgado desemboca no intestino grosso, que é onde tem algum estreitamento. Teve um caso de um médico amigo meu, de fora do estado, que ele teve um paciente que acabou, infelizmente, no óbito, que ele deu uma asfixia e acabou morrendo por falta de ar. E na necrópsia descobriram que tinha um bolo de Ascaris, sabe aonde? Na via aérea. Na laringe e na traqueia. E obstruiu algo extremamente grave. Ascaris. A giardia, que é muito comum em crianças, comum também em adultos, alimentos contaminados, água, uma série de coisas que pode causar a famosa giardia. Tem um vídeo aqui no nosso canal que eu falo especificamente sobre a giardia. Existe o Ancilóstoma duodenal, Ancilostomíase, que a gente fala, que também é conhecido como amarelão, que dá anemia. Sabe como é que você transmite o Ancilóstoma? Por caminhar descalço em terrenos contaminados. Você pisa nas fezes do parasita. Tem outro que também é pouco falado, Esquistossomose, que pode causar a barriga d'água, como é o termo popular. Pode atacar esôfago, pode atacar fígado, pode atacar baço e levar o paciente à morte. Tem a famosa tênia, que tem a tênia saginata, a tênia sóleo, que geralmente isso aí pode ser por carnes mal cozidas, ou um pouco cruas, de consumo de carne de porco, e até mesmo a carne bovina. Antigamente tinha água que era só da carne de porco, carne bovina também pode causar isso aí. E muitas vezes essa tênia, que dá o cisticerco, cisticercose, pode causar, formar um cisticerco no cérebro. E a pessoa acabar tendo convulsões, ou alterações de conduta no seu comportamento, e vai atrás. É um foco de cisticercose causado pela tênia, aonde? No cérebro. Outros casos dão cisticercos muito grande em fígado. Tem o famoso oxíoros, que é comum mais em criança, mas também tem em adultos, que pode causar muita coceira na região anal. Em adultos é difícil oxíoros dar coceira na região anal. É mais um mito que passou em crianças, pode, geralmente é quando tem uma grande infestação. E é muito comum tocar a mão no ânus, nas nádegas e tocar a mão na boca, sem fazer um higiene muito correto. Ok? Pessoas que lavam muito pouco as mãos também ao longo do dia, que não higienizam o seu celular. Tudo isso é uma grande contaminação. Existem outros, tricúrios, tricúrios, uma série de vermes que eu poderia ficar citando para vocês aqui. Mas o que eu quero falar, que eu sei que interessa para vocês é o seguinte. Qual o conselho do doutor Fernando Lemos, qual o próximo listo, para você, para a tua família, para você que é adulto? Uma vez no ano, você tem que se desverminar. Não espere ter sintomas. E se você lida muito com animais, animais de pequeno porte dentro de casa, gato, cachorro de estimação, tem contato dentro de casa? Duas vezes no ano. Você que tem relação com a parte de fazenda, chácara, com animais de grande porte, com cavalo, com boi, com vaca, ou pessoa que lidam com a parte de porcos, galinhas, também, no mínimo, duas vezes no ano. Algo curioso agora. Doutor Fernando Lemos, por que o senhor pede pouco EPF? Exame parasitológico de fezes em três amostras. Muitos e muitos colegas médicos já me questionaram isso, por que que eu e muitos coloprotologistas não pedimos. Porque se vir negativo, não quer dizer que você não está com a verminose. Não esqueça que nosso intestino delgado tem entre 8 metros até 14 metros. E o intestino grosso, entre 1,80 a 2,30 metros. Soma isso aí, quanto que dá? 14, 15, 16, 17 metros? Muitas vezes, essas três coletas que você faz não é representativa. Vai dar como negativo. Se está com uma grande quantidade de vermes, aí tudo bem. Outro detalhe, a maioria dos laboratórios não fazem a análise de todos os tipos de verminose que deveriam fazer. Fazem dos mais comuns. Ascaris, Giardia, eu não citei também aqui ameba. Então, que segurança que eu tenho? Então, o que que eu faço, meus pacientes? Eu sempre trato. Uma, duas vezes no ano. Se acontecer dos sintomas persistirem depois do tratamento, aí eu peço um exame de fezes ou uma coprocultura e já peço dirigido. Eu quero uma pesquisa de ansilóstomo. Porque eu, como especialista, eu sugiro você procurar o seu colo ou o tratologista. Eu sei direcionar mais ou menos pela faixa etária e pelos hábitos. Eu posso pesquisar. Pesquisa o ansilóstomo. Pesquisa o esquistossoma mansoni. Pesquisa a Giardia. Pesquisa a Tênia. Eu faço pesquisa dirigida. Mas isso eu estou explicando como é que é a minha conduta. Se você que é médico, eu sei que nós temos milhares de médicos no Brasil do Intestino, for diferente, respeito. Mas na minha experiência, eu faço assim. Trato sempre. Não melhorou? Aí eu peço um exame dirigido para algum tipo de parasita específico que eu sei que eu estou querendo pesquisar e pelos sintomas estão me induzindo que seja esse parasita. Quais remédios tomar, doutor Fernando Lemos? Eu não estou aqui para dar tratamento para ninguém. Até porque o tratamento tem que ser em uma consulta presencial. Os mais comuns quais são? Albendazol, Mebendazol, Nitazoxanida, Sequinidazol, Pamoato de Pirvinho, Niclosanida. Existe uma série de outros medicamentos aqui. Se você perguntar para mim qual que eu mais uso, qual é que são o meu principal armamento? É o Metronidazol, 250 miligramas de 8 em 8 horas por 7 dias que é imbatível para a Giardia. Nenhum bate tão bem a Giardia como o Metronidazol. Gosto também da Nitazoxanida que é o famoso Anitta ou Azox ou Tanísia ou Mint são os nomes comerciais, né? Um comprimidinho de 12 em 12 horas durante 3 dias. E o Albendazol, 400 miligramas um comprimido por dia durante 5 dias. Tem algumas apresentações de Albendazol que é mastigável também utilizo por 5 dias e muitas vezes eu associo Metronidazol com o Anitta Metronidazol com o Albendazol em algumas situações específicas de infestação eu utilizo. Geralmente fazendo um ciclo correto eu não preciso repetir em 21 dias em um mês. Trata em 6 meses repete se você é alguém que se enquadra naquela classificação de que tem que usar duas vezes duas vezes ao ano. Mas a minha dica principal vá num coloproctologista vá num especialista pra você tratar. Você adulto tem que tomar remédio pra vermes. Esse é o meu conselho me ajuda esse vídeo ganhar o Brasil e o mundo. Nós podemos salvar pessoas de convulsões de problemas de vias biliares. Existe um tipo de verminose que penetra sabe aonde no pulmão dá uma síndrome chamada síndrome de Luffler que a pessoa tem tosse e às vezes até pode predispor uma broncopneumonia e vai descobrir é verminose. Tem vermes que podem entrar em viabilia em direção ao fígado ou à vesícula e causar até uma equiterícia a pessoa fica amarelada e causar hepatites e inflamações graves por causa de verminose. É algo sério nós temos que levar muito, muito a sério esse tema. Compartilhe esse vídeo quem quer se inscrever se inscreva no canal é um prazer ter você conosco curta agora para não esquecer dê um like e não esqueça aqui embaixo do vídeo está o link para você clicar para o nosso curso que vai começar segunda-feira eu te espero lá vai ser impedido você não vai se arrepender nunca de ter aprendido umas organizações novas como é que é tratamento uns casos clínicos de pacientes meus que podem se enquadrar exatamente com as tuas queixas e até um próximo vídeo contínio e aí queixas